Oi gente, boa noite pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentas e Cactos. Hoje eu vou mostrar para vocês as mudas que eu estou tirando do berçário e passando para o vasinho individual. Elas cresceram muito e assim, eu já preparei o substrato dentro dos potinhos e é o que tem para hoje, gente. Sejam todos bem-vindos e chama a vinheta! Gente, então vamos lá! Essas aqui são as mudinhas que eu tirei do meu berçário. Elas estão grandes, né? Vocês devem estar achando estranho, eu de luva rosa, né? Mas é só a temporada, tá? E daqui a pouco tudo volta ao normal. Essa aqui é uma mudinha que eu tirei, essa aqui também, eu já tirei parte da terra dela, é uma perle, tá grandinha já. Então eu queria fazer com vocês o plantio delas. Essa aqui eu acho que é uma fantôme, essa é uma fantôme e essa é uma titubãs. A mudinha é diferente, dá para ver bem as mudinhas. Aqui também tem titubãs, aqui tem... Essa aqui, gente, eu nem sei qual que é de verdade, para falar bem a verdade, eu nem sei. Tá ígida a folha, tá vendo? Tá super ígida. Essa aqui tá super desidratada, você vê que ela já deu tudo que ela tinha que dar. Tá vendo? Então é assim. Tem a Debe, ó, tem mudinha de Debe, tem essa aqui que é uma embricata, tem outra perle, ó. Tudo bem bonitinho já, bem grandinho. E eu queria, eu fiz hoje cedo o substrato e preenchi os vazinhos. Aqui tem uma de cedo um craje. Olha que beleza, gente. Olha isso, que maravilha. Então, aqui tem uma outra, que eu aprendi o nome dela esses dias, mas eu esqueci de trazer. Vou ver se eu trago para vocês na edição do vídeo. Essa aqui é uma outra e essa aqui também é irmã dela, ó. É uma linda, ela é lindíssima. E eu trouxe vazinhos, olha aqui a Debe, muda de Debe, que eu amo, muda de pele, que eu adoro. E eu vou fazer bastante sujeira, gente, mas assim, vocês não se importem não, porque eu adoro mexer com terra. Então, assim, hoje esse negócio de mexer com luva tá me incomodando, sabe? Então, olha aqui. Aqui tá o meu vazinho. Eu fiz, tem 18 mudas aqui. 18 mudinhas. O substrato é super aerado. Você vê que eu faço o furo e ele nem consegue parar. Então, eu vou depositar aqui. Vou depositar aqui juntamente com a minha planta a raiz. Essa raiz vai ficar aqui nutrindo o meu sedum craide até ele desidratar totalmente. Se a planta crescer e ficar com essa folha, vai ficar com essa folha, tá? Aqui vamos lá para a outra. Tem umas que estão pouco enraizadas. Então, assim, ó. É só fazer assim e colocar no meio. Não é, não tem segredo, né? Aqui, ó. Vamos tentar fazer um furinho para colocar essa imbricada. Ó. Centralizadinho, tá vendo? Aqui tem umas outras atrás. São mudinhas minhas que vocês não conhecem ainda. Mas, assim, eu trouxe elas mais para fazer um fundinho mesmo. Ó, essa aqui é uma deb, tá cheia de mudinha. E eu vou colocar elas assim, ó. Enfim, coloquei a raiz para dentro e essa folha vai ficar depositada aqui. Eu não vou aguar essas mudinhas hoje, gente. Eu não aguo todos os dias. E vocês sabem que eu sou meio, assim, rebeldezinha com regra. Tô preocupada com chuva. Então, assim, ó. Aqui também tem uma pele que a folha tá toda hígida. Eu vou colocando e apertando ao redor da raiz. Que o negócio é ela agora fixar nessa terra que tem aqui. Ó. Eu encho muito o vaso, porque o substrato é muito leve. Então, aqui, ó. Aqui tem uma debzinha que eu vou deixar aqui. Debe, per... Ó, não pode relar. Porque ainda não foi aguado. Então, a terra tá seca. Tem duas deb, tem perle. E assim, vamos lá. Ó. Faço o furinho. Coloco. Essa aqui é titubã, gente. Paixão, né? Aí eu dou uma sentadinha. Pra terra dar uma baixadinha. E aí ela vai crescendo. Eu vou trazendo o desenvolvimento delas pra vocês. E aqui, ó. Essa aqui já perdeu a... A folha mãe. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o furinho. Tem que ser muito delicadinho, gente. Porque... É... É muito fácil de quebrar, né? Então, aqui, ó. Aqui tá mais uma. Eu vou dar uma pausada. Vou fazer algumas. Depois eu mostro como é que elas ficaram. Ok? Então, aqui já estão todas replantadas, gente. Olha, aqui tem mudinha de fantôme. Se não me engano, aqui é uma... Uma... Francesco Balde. Aqui, se não me engano... Salvo engano, né, gente? Vamos salvar o engano. Porque essa aqui, eu acho que é uma titubãs. Aqui tem pele. Duas mudas de pele. Aqui tem outra perlezinha, ó. Outra perle. Essa aqui, a folha tá super ígida. Então, assim, eu nem tô sabendo direito qual que é. Mas, assim... Eu adoro fazer berçário. E eu tô trazendo pra vocês... Eu já mostrei o berçário, como que era. E hoje eu tô trazendo pra vocês. Que eu tirei do berçário e estou replantando. Então, aqui, ó. Aqui tem uma... Debe. Olha a Debe, que linda, gente. Imagina quando ela tiver a cabeção. Nossa, eu fico doida. Esse aqui é um Sedum Kraj. Esse aqui é uma plantinha que eu vou trazer na edição do vídeo o nome dela. Que eu aprendi esses dias. Que ela também fica linda. E eu queria mostrar pra vocês... Aqui é uma imbricata, ó. Uma imbricata. É uma imbricata. E eu queria mostrar pra vocês uma que eu fiz de muda. Foi o MacDougalli. Que eu coloquei os mudinhos dele aqui. E, assim, foi três cabecinhas pequenininhas. Então, assim, olha como ele desenvolveu. Então, eu passo primeiro pra esse potinho. Aí, aqui, também, eu queria mostrar o filhinho dessa aqui, gente. Olha que linda. Olha lá embaixo. Tá vendo? É só o filhinho. Essa aqui... Nossa, gente. Olha tanto de broto disso aqui, dessa aloe. Né? Olha que beleza. Que maravilha, gente. Rawhortia. Olha essa Rawhortia que linda. Eu queria mostrar que ela tá assim... Agora que eu trouxe ela pra meia sombra, ela tava... Bem amarronzada. Tá vendo? Mas, olha aqui. Um filhinho, dois filhinhos dela. Tá? E, aqui, tem umas musgozinhas. Não sei o nome delas. Só sei que ela é variegata. Que eu também queria que vocês me ajudassem na nomenclatura. Por isso que eu trouxe. Essa aqui é um tipo de holostax. Que eu adoro. Mas, eu tenho só esse vasinho pequeno. E, assim, tá cheio. E, logo, logo, eu quero tirar ele daqui. Ali tem uma orelha de elefante, uma calanquê, umas outras... Umas craçulazinhas. Então, o vídeo de hoje era só isso. É pra mostrar o replantio das mudas que saíram do berçário. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E, comentem, compartilhem com seus amigos que gostam de planta. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração. E até a próxima. Tchau!